Aprendre le português. Aprendre le português. Aprendre le português. Aprendre le português. Classe 22, verbe cinquième partie. Aula 22, verbes quinta parte. Ouvrir. Ofrecer. Covrir, covrir, cobrir, cobrir. Sofrir, sofrir, sofrer, sofrer. Montir, montir, mentir, mentir. Tromper, tromper, enganar, enganar. Casser, casser, quebrar, quebrar. As-ti, as-ti. Comprar, comprar. Montir, montir, vender, vender. Payer, payer, pagar, pagar. Devontir, devontir, defender, defender. Remonter, remonter. Subir, subir. Descentre, descentre. Descer, descer. Prendre soin, prendre soin. Cuidar, cuidar. Discuter, discuter, discutir, discutir. Lacer, laisser. Deixar, deixar. Rondir, rondir. Crescer, crescer. Subir, subir. Salvar, salvar. Mantenir, mantenir. Manter, manter. Preter, preter. Emprestar, emprestar. Se não escolhendo. Sim, rápido.